Atualmente, quais são os produtos que a Itália mais compra e mais vende para Minas Gerais? Minas Gerais é um estado estratégico nas relações com a Itália. Estratégico porque tem uma base, uma origem da imigração italiana, que é muito antiga, muito forte, o Cruzeiro era a Palestra Itália. Os dados do outro dia do Ministério da Economia Federal sobre as relações entre Itália e Minas são de um intercâmbio comercial do ano passado de 1,4 bilhões de dólares. É forte, vai aumentando constantemente. Minas é o principal estado brasileiro que exportou na Itália. A Itália ocupa o primeiro lugar entre os países europeus para as importações mineiras. Uma em cada quatro xícaras consumadas na Itália de café vem de Minas Gerais. Você exporta máquinas, ferramentas mecânicas, celulose, soja, ouro, minerais de ferro. A Itália exporta minas, máquinas, peças e acessórios da indústria automotiva. Você sabe melhor que mim a presença da Fiat e das indústrias que são colegadas com a Fiat. Química, farmacêutica, máquinas, produtos de construção. Há previsão de investimentos italianos em território mineiro para 2022? Podemos dizer que é no setor das bebidas. Uma coisa muito interessante, muito grande, onde a Itália tem uma experiência tecnológica de nível mundial que a sociedade escolheu minas para o ambiente favorável aos investimentos. Ele tem outros estados interessados a atrair, mas, no final das contas, se o governo é contente, se ele trova, eu sou seguro que ele vai trovar um compromisso entre eles, ele vai fazer um investimento que potencialmente vai crescer. Após dois anos de pandemia, o senhor acredita que é possível ampliarmos o diálogo entre Brasil e Itália sobre o turismo, uma das áreas mais impactadas pela crise sanitária? A Omicron foi um desastre do ponto de vista da possibilidade. Mas eu creio que a Omicron, como ela vai, os cientistas se lhe dizem, como vai com grande velocidade acima, vai cair. Esperamos que para fevereiro, até o final de fevereiro, a situação vai ver a normalização. E depois, em abril, a Itália deveria começar a viajar com o Brasil no abril. Certamente, nós podemos ver, depois que ela começa com São Paulo, depois eu criei o Rio, ver se nós podemos ter uma linha com Minas, direita, que seria totalmente justificada com os dados passejeiros, mas também cargo. A Itália é um dos países com maiores índices de vacinação contra a Covid-19 e também adotou passaporte vacinal. Como tem sido o trabalho do país em conter o coronavírus depois de ter sido tão impactado? E o que o Brasil pode aprender com a Itália sobre a luta contra a pandemia? A política italiana é de favorizar agora a terceira dose. O Brasil tem dados de vacinação que são ótimos, na tradição brasileira, histórica. O Brasil é um exemplo, eu criei o mundial de vacinação, de eficácia da vacinação. Vamos esperar uma normalização por todo mundo. É uma questão de tempo. Todo mundo, lentamente, vai na mesma direção. A coisa muito importante agora é ajudar a maioria dos países do mundo que não têm vacinas ou não têm vacinas suficientes e que não têm um sistema de vacinação eficiente, porque são muitos países pobres no mundo, países em desenvolvimento. Eu creio que é um dovereiro, que é o mundo mais desenvolvido. O Brasil é uma grande potência. Nós temos toda a responsabilidade de doar, de facilitar a distribuição de vacinas no mundo que não têm. Isso também é importante, porque senão nós temos as variantes que vêm dos países também.